Está no ar, parceirinho, é, irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral para o bigode. Parceiro Gabriel Peck, irmão. Gabriel Peck está como? Está ficando cansado, maluco. Cansado de fazer gols na MLS. Ontem foi mais dois. Que isso, hein, Peck? Que isso, irmão? Está tirando onda lá fora. Essa aí é a base forte, é a base do Vasco, que também está tirando onda no Campeonato Brasileiro, né, cara? É, Rafael Paiva chegou, começou a dar oportunidade para os garotos, os garotos estão deslanchando, cara. E quer ver um negócio legal? Ontem, a vitória contra o Internacional marcou um fato histórico no Vasco, cara. Base, presidente que veio da base, olha só, presidente que veio da base, Pedrinho, diretor que veio da base, Felipe, treinador que veio da base, Rafael Paiva, e os jogadores da base metendo gol na vitória, irmão. A base está como, irmão? A base do Vasco está grandona, irmão. Olha a base do Vasco. Está grandona, irmão. É, está bom de ver, JP. Estrela, que foi muito bem contra o São Paulo. Infelizmente, vai operar o joelho e vai ficar três meses fora. Leandrinho meteu gol no São Paulo ontem, entrou, deu conta do recado, né? O Lincoln, irmão. Pô, Lincoln, maluco. Estreia do Lincoln foi fora de casa contra o Internacional de Porto Alegre. Não falhou, foi bem, ainda meteu gol. Que isso, irmão? Que isso, cara? Ontem tudo deu certo, né? Tudo deu certo. O Vasco, cheio de desfalques, cara. Sete desfalques. Sete, calma, tira um D, não foi oito, não. Sete desfalques, irmão, ontem. Ontem, sete desfalques. E o Vasco conseguiu uma importante vitória contra o Internacional. Falei para vocês, não gostei tanto do jogo do Vasco. Principalmente no primeiro tempo. A gente estava, irmão. Até que, dessa vez, se protegeu bem pelo meio. O Internacional tentando muita jogada pelo meio. E a gente conseguiu se proteger. Não teve tanto chute. Aliás, não teve nenhum chute de fora da área, ali da entrada da área. Isso foi legal, tá? Mas o time recebeu muita pressão do Inter. Não conseguiu sair para jogo. Não gostei da escalação do Rossi. Análise de jogo, você critica. Tem gente que não entende, né? Ah, ganhou e está criticando. Irmão, análise de jogo é isso. Tem jogo que a gente vai mal e vai ganhar. Muito bom, ótimo. E tem jogo que a gente vai bem e vai perder. Porque ruim, ruim, horrível, né? Então, eu quero é sempre vencer. Mas eu preciso trazer a análise correta do jogo aqui. Por isso que você está inscrito no canal. Por isso que você acompanha o bigode, tá? Eu não posso ficar mentindo para vocês com relação ao desempenho da equipe. Parceiro, agora, ontem, eu vou te falar uma coisa. Tem que destacar mais uma coisa aqui. Três jogadores que foram muito bem ontem, tá? Matheus Carvalho jogou muita bola nesse mid-campo. Muita bola. Porque esse moleque vem jogando de bola. Já tinha jogado bem contra o Fortaleza, né? Esse moleque vem jogado... Tem jogado de bola, né? Brincadeira não, esse Matheus Carvalho. Jogou muita bola contra o Internacional. Outros dois jogadores que a gente precisa falar é o Adson, tá? O Adson está crescendo, está evoluindo, estou gostando, tá? Ajudou pra caramba. Aquela bola lá, irmão. Ó, recebeu a falha do zagueiro, né? Do Internacional. Mas, pô, teve categoria, irmão. Pô, limpou o zagueiro Fernando. O experiente Fernando, tá? Jogador de Sevilha e da Espanha. Pô, cortou o Fernando. O goleiro saiu, biquinho na bola, cantinho, guardou. O golaço do Adson merece aqui o nosso destaque também. Outro jogador que merece o nosso destaque, quase não aparece, é o Paulo Henrique, lateral direito. Ontem fez de novo uma boa partida, tá? Muito bom jogador. É o terceiro jogador que mais desarma no Campeonato Brasileiro, tá? De todos, de todos os jogadores, é o terceiro que mais desarma o Paulo Henrique, tá? Então, irmão, tem alguns jogadores que a gente precisa falar. O técnico, mal bem, ele montou um bom esqueleto, né? Uma boa base pra equipe. Ontem, mesmo com os desfalques, a gente conseguiu vencer o jogo, venceu o Inter. Agora temos aí quatro partidas pra encerrar o turno, né? São quatro partidas. Ó, Corinthians em casa. Irmão, tem que ganhar. Esquece! Esquece, maluco! Quatorze anos que o Vasco não ganhou o Corinthians. Chegou a hora, irmão! Chegou a hora, irmão! Vamos ganhar o Corinthians em casa? Meter mais três pontinhos na tabela? Chegar aos vinte? O Corinthians tá lá embaixo brigando pra não cair. Tem que ganhar, tá? Depois pega Atlético Goianiense fora. Outro clube que briga pra não cair. Não pode perder, tá? Pelo menos tem que empatar. Não pode perder. Pega o Atlético Mineiro que tá em crise. Tá em crise, perdendo aí várias partidas seguidas, tá? Joginho, quem sabe, pra arrumar uns pontinhos. Arrumar um pontinho pelo menos. Ou quem sabe até vencer. E depois encerra o turno contra o Cuiabá. O que deve ser a estreia, né? O que pode ser a estreia de Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, bababá, galera toda. E o meu guarda fica louco, irmão louco. Quatro partidas, ó. Corinthians e Cuiabá em casa. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro fora. Irmão, se fizer nove pontos em doze, eu vou ficar felizinho, cara. Eu vou ficar com aquele negócio do Caveira de sorriso no rosto. Vou ficar felizinho. Porque o Vasco tem 17, encerra o turno com 26 pontos. Legal, 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 tá? Se puder vir pontos a mais, óbvio que eu vou ficar mais feliz ainda, meu parceirinho. Mais feliz ainda. Essa semana, aliás, amanhã, né? Chega ao Rio de Janeiro, o reforço. Primeiro reforço do Vasco. Emerson Rodrigues, colombiano, tá? Vinte e três anos, tá? Sendo emprestado pelo Inter Miami, time do Messi. Emprestou ele aí. Ele que surgiu em 2020 no Milionários da Colômbia, tá? Foi vendido pra fora. Não se destacou tanto no futebol dos Estados Unidos. Depois foi pro México, agora tá chegando ao Vasco. Vamos observar, né? Observar o jogador, jovem jogador, jogador atacante pelo lado. É uma posição carente no Vasco. Ontem a gente viu o Rossi não dar conta. O Rossi no primeiro tempo, início de segundo tempo, foi um jogador a menos, tá? O Vasco precisa acertar a mão nessa posição aí de atacante pelo lado. Claro, aguardando também. Coutinho, Souza, Alex Teixeira, reforços. Precisa de zagueiro, precisa de volante, precisa de atacante pelo lado que chegue pra jogar. Vamos ficar de olho aí. A janela abre. É, a janela já abre essa semana, tá? Vamos ficar de olho nos reforços do Vasco. Falando em reforço, a gente pode ter reforço também, ó. No material esportivo, contrato com a capa. Encerrando esse ano, o Vasco está com negociações aí com a Légia. Légia, a empresa italiana que quer chegar no Brasil. Pode ser o novo fornecedor de material esportivo do clube de regatas. Vasco da Gama, irmão, sorriso, voltou. Entendeu? Tudo certo, maluco. Quanto tempo não dava tudo certo, irmão? Quanto tempo, cara? Duas vitórias seguidas. Vamos pra cima do Corinthians pra emendar aí a terceira vitória seguida. Queria que você comentasse aqui, irmão. Quatro partidas, quatro próximas partidas. Corinthians e Cuiabá em casa. Atlético-ONI e Atlético-Mineiro fora. Doze pontos. Vou cravar aqui nove. Quantos pontos você crava? Quantos pontos você acha que o Vasco fará? Nas quatro próximas partidas. Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.